Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada todos os sábados e massas aos domingos. Nesta sexta-feira, 26 de maio, a OAB de Guaxupé recebeu a visita do presidente da OAB de Minas Gerais, doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e do secretário-geral da OAB de Minas, doutor Gustavo, que na oportunidade assinou a transferência do terreno que foi doado pelo município. O presidente da OAB de Guaxupé, doutor Marco Antônio, aproveitou e realizou o pedido para que doutor Antônio Fabrício ajude na construção da nova sede da ordem, que será no bairro Vila Campanha, sendo que o presidente mineiro informou que será o próximo passo a ser realizado. Doutor Antônio Fabrício destacou a visita que fez no dia de ontem à Brasília, onde foi protocolado um pedido de impeachment do presidente Michel Temer. No dia de hoje a gente recebe oficialmente o terreno, já é um grande passo para a advocacia de Guaxupé, uma advocacia pujante, uma advocacia respeitada e que merece ser tratada da grandeza dela. Por isso, hoje a OAB dá esse passo de receber o terreno para que possamos continuar conversando sobre o futuro da advocacia daqui. Olha, o Conselho Federal da OAB, a OAB, ela é mais do que um conselho de classe. Ela não só representa os advogados, como a sociedade busca a OAB nas questões mais graves do país. E, mais uma vez, a OAB de Minas Gerais e o Conselho Federal, ela vem mostrando que ela fala o que a população sente. Ela vocaliza os desejos da população. E eu queria deixar muito claro que o que a OAB Federal embasou para esse pedido não é nenhum áudio corrompido, não é isso. São os fatos que o presidente não nega de ter recebido um empresário, do empresário ter dito, que estava corrompendo dois juízes e um procurador, o procurador, inclusive, foi comprovado. O presidente, esses fatos para ele são incontroversos. E nós entendemos que isso é prevaricação, que esse tipo de conversa um presidente da República não pode ter. No final da noite, sem registro, com um carro chegando sem estar na agenda. E nós vamos defender sempre a legalidade, a moralidade e que seja republicana as conversas. E não esse tipo de assunto que nós entendemos que não aperfeiçoa nada a democracia e a República Brasileira. Crise é um momento de crescer também. Na China, a palavra crise, da mesma forma que grafa o termo crise, grafa oportunidade. Então, é ler esse momento e tentar superar. Agora, o que nos desanima mais é saber que com o Lava Jato, com operações do Ministério Público, ainda assim, alguns polícias estão operando do mesmo jeito. E isso chama que a sociedade continue vigilante, que os órgãos continuem vigilantes, para que a gente possa ver um Brasil melhor. Então, nesse momento, nós entendemos que a ordem atua e trabalha em favor da sua classe, mas também representa a cidadania do Estado e do país. Então, esses momentos, e por isso que no ano de 2015, foi feita uma pesquisa no Brasil de quais eram as entidades de maior credibilidade, em primeiro lugar, as Forças Armadas, depois a Ordem. A OAB é a entidade da sociedade civil de maior credibilidade do país. E por isso é que nós, advogados, vamos continuar trabalhando, mantendo essa responsabilidade, entendendo a responsabilidade que nós temos, e vamos deixar que a classe caminhe e tenha mais condições, mas que nós vamos continuar prestando esse serviço para o Estado e para o país, para a cidade, para o Estado e para o país, colaborando com a sociedade civil e com o cidadão de maneira geral. Música Música Música